Mãe, por que você fica tentando pagar de boazinha e me contando essas histórias que eu nem lembro? Você sabe do que que eu lembro? De você cair lá no chão da cozinha, depois de encher a cara. Eu tinha seis anos. Mas eu sabia muito bem que se eu chamasse a ambulância, eles iam me levar pro conselho tutelar, porque eu só tinha eu e você. Mas eu só tenho você nunca te impediu de beber, né? Você lembra o que que você falou depois daquele porre? Não, né? Filha, tem mais cerveja na geladeira? Agora você realmente acha que eu vou confiar em você? Não acreditei nada que você diz. Você se envolveu com um cara uma vez e ficou fora por um mês, você lembra disso? Cortaram a luz, sabia? E eu não tinha nada pra comer, só biscoito. Eu fiquei um mês sozinha no escuro, com fome. Eu tenho medo no escuro, sabia? Claro que você não sabia disso. Não sabe de nada. Isso não vai mudar, você não vai mudar. Agora para de tentar fazer com que eu me dê bem com você, porque isso não vai acontecer nunca. Quando eu me der o medo, eu pedo essa casa pra sempre e não volto. Agora sai daqui e me deixa sozinha. Eu não quero nem falar com você, saio. Deixa no meu canto. E aí Você